Neste feriado de 7 de setembro, um acordo entre sindicatos permitiu as empresas de Pato Branco abrirem suas portas. Foi feito um acordo entre os dois sindicatos, o laboral e o patronal, e sensibilizados mesmo o pessoal do sindicato laboral pela situação da pandemia, do que vem atravessando o nosso comércio local principalmente, nós fizemos um acordo para que as empresas que queiram trabalhar nessas datas que foi acertado, que façam o seu trabalho normalmente, para que amenizem um pouco a situação das empresas e realmente façam um trabalho que a população vai estar na cidade, vai estar na praça, vai estar. Então é uma opção a mais de mostrar o nosso comércio que já é pujante, mostrar para os nossos clientes que estarão com certeza prestigiando. De acordo com o presidente do Sindicomércio, com sede aqui em Pato Branco, mas que compreende por 41 municípios do sudoeste do Paraná, a decisão de abrir ou não ficou por conta de cada empresário. Nós sempre alertamos aos comerciantes que vejam se é interessante para eles trabalharem, que existem os valores que devem ser pagos, que foi feito esse acordo, mas mediante um valor estipulado. E as empresas que têm noção de que podem trabalhar ou não podem, aí fica a critério dos comerciantes. Alguns segmentos do comércio não houve nenhum acordo e não estão autorizados a funcionar neste feriado. Tem empresas que não vão trabalhar, tem segmentos que não existe acordo, inclusive nós salientamos que as empresas que têm muito cuidado para ver qual é o sindicato a qual elas pertencem, para ver se realmente existe a possibilidade de eles trabalharem no dia 7 de setembro.